Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães e o vídeo de hoje trazendo a ideia de reclipe pra vocês, né? Com o tema de Páscoa. Espero que vocês gostem. Se você não for inscrito no meu canal, te convido a se inscrever. Não esquece de deixar seu like, seu comentário pra mim, compartilha o vídeo com as amigas. E siga lá no meu Instagram, que é o RobaBeminosDaCacalaços, e vamos lá ao passo a passo de hoje. Então, gente, pra fazer esse reclipe, eu vou usar aqui três piquinhos de pato semi-encapado, com cinco centímetros e meio, tá? Vou usar aqui florzinha de ultrassom, essa aqui, elas têm dois centímetros. Vou usar esse coelhinho aqui, super fofo, gente, olha, cheio de pelinho, bem delicadinho. Vou usar aqui também esse micro pompomzinho, ele tem um centímetro, olha que fofinho, gente, esse é o pompomzinho de malha, tá? Vocês podem estar usando um pompom tradicional mesmo. Vou usar aqui um pedaço de fita número cinco, a de 22 milímetros. No decorrer do vídeo, eu passo a medida pra vocês, tá? Porque eu vou fazer de outra forma. Vou usar aqui pro acabamento do laço a fita de sete milímetros, mas você pode usar a fita número dois também, tá bom? Vou usar um pedacinho de feltro com cinco centímetros e um centímetro aqui de largura. E vou usar esse pompom aqui, ó, esse pompom pelinho que é comprado num metro, tá? E vamos usar aí cola de silicone, linha e agulha e a cola quente. Então, vou iniciar aqui, que eu vou fazer aquele pompom bigode pelinho, tá? Como eu não tenho, eu vou montar ele aqui com esse pompom de metro, tá? Se você tiver já o pompom de pelinho, você já pode usar, tá? Eu vou fazer que vai ficar esse resultado aqui, ó. Então, vamos lá. Eu pego aqui a cola quente, passo um pinguinho aqui, por enquanto, pra poder dar início, e venho aqui, ó, e marco. Antes de eu fazer aqui, gente, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer isso, eu vou pegar, dar essa volta aqui, ó, deixa eu focar aqui. Vou pegar e venho fazendo esse contorno aqui do feltro, depois eu venho aqui no contorno de baixo, e depois eu finalizo aqui no meio, tá? Vou explicar aqui primeiro pra vocês, porque na hora que eu estiver fazendo aqui, pode ser que atrapalhe aqui com o pelo, tá? Então, é esse contorno, venho aqui e depois entro pra dentro, tá bom? Porque esse pompom meu aqui, ó, ele é bem fininho. Você vai encontrar no mercado o mais grosso com cinco centímetros, aqui, ó, essa beiradinha. O meu só tem cinco centímetros, não, cinco milímetros. E o meu só tem três milímetros, então, eu prefiro, eu tenho que dar três voltas pra ele ficar com esse resultado aqui. Se você tiver um que tem cinco milímetros aqui na largura, só precisa de dar duas voltas, você vem e volta, tá? Então, aqui, ó, você vai passando aos pouquinhos, tá? Porque a cola quente, ela seca muito rápido. Então, aqui, ó, você vai passando aos pouquinhos, tá? Aí, chegou aqui, ó, você vai e faz a voltinha aqui, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Fez a voltinha. Então, a gente já fez no contorno, ó, da primeira abinha aqui do filtro. Agora, a gente vai fazer do lado de cá, tá? Fazer a mesma coisa. Agora, você vai vir colando e voltando. Eu vou fazer aqui, porque o processo é o mesmo, tá? E eu volto o nosso resultado pra vocês. Então, fez isso aqui e depois você vai vir aqui pelo meio. Ó, vim aqui mostrar pra vocês, tá vendo? Eu dei segunda volta, mas olha como é que ele fica. E aí, aqui no meio, ó, ainda tá vazio, tá vendo o espaço? E agora aqui, ó, tá vendo? Eu tiro aqui, vou afastando, pra mim voltar aqui, ó, e colando. Eu vim aqui e vou voltando com ele. Até cobrir aqui, ó, essa parte do meio, chegando aqui, tá? Então, gente, ó, esse aqui é o resultado. Depois é só você vir arrumando, tá bom? Ó, ficou prontinho o nosso pompom pelinho. Então, gente, agora a gente vai fazer o laço. Eu uso esse pente aqui, você encontra ele em casa de cosmético, tá? E aqui eu marquei o meio, que deixei a setinha pra marcar o meio certinho aqui. Eu vou passar a medida pra quem não tem o pente, tá? Então, eu vou fazer aqui, como se eu estivesse fazendo um laço. Ó, se você tiver esse pente, eu uso aqui pra entrar o primeiro lado, ó. Eu deixo dois dentinhos pro lado de fora, ó. Trago a ponta aqui até a marcação do meio, ó. E deixo dois dentinhos aqui pra fora, ó. E do mesmo jeito, eu entro aqui, ó, deixando dois dentes e trago aqui. Aí, eu venho, segura aqui firme, tá? Eu vou passar a fita nesse próximo aqui, ó. Desse jeito, olha. Venho aqui e faço isso aqui. Deixando um dentinho, ó, pro lado de fora. Do mesmo jeito aqui, ó. Eu entro e desço aqui, ó. Tá? E volto aqui. Deixa eu tirar aqui a medida pra quem não tem. Deixa eu prender aqui. Aqui é o meio do laço, tá? Eu vou tirar aqui pra poder mostrar pra vocês quantos centímetros de fita aqui pra fazer. Ó, vinte e dois centímetros, vocês podem estar tirando, tá, gente? Ó, vinte e dois centímetros da fita número cinco. Aqui, ó, você pode fazer com a mão também. Tirou a medida dos vinte e dois, você vem aqui e faz na mão livre, tá? Vai tentar deixar bem certinho, ó. Vai ser o mesmo pedaço que você deixar pra esse lado, você deixa pro lado de cá e faz o alinhado, beleza? Eu prefiro fazer aqui porque fica bem certinho, não tem erro. De ficar um lado maior do que o outro, eu gosto de trabalhar aqui nesse pente quando eu faço gravatinho duplo. Passou aqui. Passou aqui. Fiz mais rapidinho porque eu já expliquei no início, tá? Então, eu vim aqui, ó, prendo com o alfinetinho e a gente vai alinhavar, tá bom? Então, agora, vamos alinhavar. Eu vou dar aqui quatro pontinhos, tá? Então, alinhavou aqui, é só você vir aqui e tirar e a gente vai tirar esse excesso aqui, tá? Só vir aqui, ó, e cortar e dar uma seladinha, tá bom? Então, tirou aqui o excesso, selou, você vem aqui agora e puxa, ó. Puxou, dá aqui duas voltinhas, tá? E finaliza com o pontinho aqui atrás. Opa! Agora, vamos fazer o acabamento, eu resolvi fazer o acabamento com branco, pra dar um detalhezinho no laço, tá? Pega uma colinha quente, passa aqui, centraliza a fita. E aqui, ó, eu vou dar duas voltinhas, você pode dar só uma também, tá? Dei uma voltinha e vou dar aqui a outra volta. Cortar aqui e finalizar, tá? Então, o laço ficou assim, olha que fofinho, gente, tão delicado. E aqui no coelhinho, aquele pompom que eu pedi pra vocês, é o que eu vou colocar aqui nesse rabinho, ó, pra dar um charme a mais. Então, passa uma colinha quente aqui na pontinha, ó, e é só vir aqui e fixar. Dá uma apertadinha e olha que fofo que ficou, gente. Então, com tudo pronto aqui, a gente falta montar aqui. Você vem aqui, dá uma arrumada no seu pomponzinho, e aí a gente vai colar agora as florzinhas, tá? Vou colar aqui a segunda e a terceira assim, ó, tá? Coloquei pouca coisa de nada sobre a outra, olha isso, gente, que fofo. Agora, é só a gente colar nos biquinhos de pato. Pega o biquinho de pato, eu vou passar uma colinha aqui no filtro aqui, ó. E só vir aqui e fixar o biquinho, ó. Tá? Dá uma apertadinha. Ó, ficou pronto. O do coelhinho, a gente vai vir aqui, confira onde vai pegar, ó. Aqui eu vou passar a colinha direto no biquinho de pato. Passa uma colinha aqui. E eu tô usando a cola quente porque vai aderir super bem nesse aplique, tá? Então, você vem aqui, ó, e centraliza, gente. E dá aquela apertadinha. Olha que fofo. E agora, pra finalizar aqui, ó, o lacinho, tá? Você vem aqui e passa a colinha quente aqui. E... Centraliza aqui. Dá aquela apertadinha. Coloquei aqui no expositor pra vocês verem. Olha que fofo que ficou esse kit de reclipe, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da ideia, tá? Lembrando que todo material você vai encontrar na labia artesanato, tá? Todo material que eu utilizei aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o contato. Ela tem loja na Shopee, que aí vocês conseguem comprar com frete grátis, tá bom? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais!